Estamos de volta e com prestação de serviço para a comunidade aqui no Piauí. Ontem, você deve se lembrar, nós exibimos aqui no programa a reclamação dos moradores do bairro Aeroporto na zona norte de Teresina. A população reclamava dessa situação, muita sujeira, lixo acumulado, muito mato, tudo isso na praça Graça Leucádio. Nós entramos em contato ainda ontem com a Saad Centro, que informou que encaminharia uma solicitação para limpeza na área, ainda hoje. Pois bem, nós voltamos lá, a gente, na realidade a equipe já foi da Saad, fez a retirada do lixo da área, realizou uma limpeza e a nossa equipe de jornalismo foi até lá conferir pessoalmente se o serviço havia sido feito. Tá aí as imagens do serviço, a gente tem algum material além desse? Só essas imagens, né? Mas tá aí, prestação de informação mostrando que muitas vezes o que vocês trazem até nós, a gente consegue, né? Por meio da reclamação, a gente chama a atenção das autoridades, a gente cobra e isso tem resultado, surte efeito. Agora é claro, é preciso também que a população se conscientize, não faça descarte irregular de lixo, porque isso não colabora com nada a situação do local, todo mundo acaba sendo prejudicado.